Orientada pelos princípios da universalidade, acessibilidade e humanização, a atenção primária à saúde é a principal porta de entrada do sistema único de saúde. Mas como ela é oferecida? Quem pode ter acesso a esse serviço? No Saiba Mais de hoje, vamos aprender como funciona a atenção primária à saúde. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Lucas Vollmann, diretor de programas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Lilian. É um prazer estar no Saiba Mais conversando com você sobre a atenção primária. Antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos primeiro assistir a um vídeo produzido pelo Ministério da Saúde sobre as conquistas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde em 2019. Em 2019, uma das primeiras ações do governo ao rever o organograma do Ministério da Saúde foi dar voz, visibilidade à atenção primária. A criação da Secretaria Nacional de Atenção Primária, após 30 anos do SUS, colocando definitivamente no patamar de maior importância e relevância de saúde pública, a atenção primária, aonde mais de 80% dos casos podem ser solucionados. Coube o convite a Erno Harzen, então Secretário Municipal de Saúde de Porto Alegre, para, junto com uma equipe de jovens talentos, trazer as inovações que a atenção primária do Brasil tanto ansiava. Pois é, ministro. Foi muito trabalho, mas foi também muito gratificante. Criamos a Secretaria, em seguida lançamos o Saúde na Hora, que ampliou o horário de atendimento da população, tanto no horário do almoço como à noite. Já temos mais de 1.100 unidades de saúde da família que aderiram a esse modelo. São mais de 4 mil estratégias de saúde da família, abrangendo mais de 10 milhões de pessoas. Então, nós já começamos aumentando o acesso à atenção primária. Começamos grande. E, além disso, o novo financiamento do SUS para a atenção primária. Reconhecer que muitas pessoas estavam incluídas. O desafio de trazer 50 milhões de pessoas para dentro do Programa de Saúde da Família. Mostrar os indicadores, organizar os planos de saúde municipais e buscar as melhores performances. Além de manter a universalidade comum a todos os brasileiros, a atenção primária avança, reconhecendo mérito e produção. Por que surgiu essa necessidade de se criar uma Secretaria de Atenção Primária Saúde? Veja, como está colocado no vídeo, a atenção primária é capaz de resolver de 80% a 90% dos problemas de saúde que as pessoas procuram quando precisam de qualquer atendimento em saúde. Dado o tamanho do potencial da atenção primária conseguir, de fato, atender a necessidade das pessoas, a gente considera que é fundamental que o Ministério da Saúde tenha um espaço dedicado a qualificar a atenção primária, a tornar a atenção primária, que é o principal ponto de contato das pessoas com o SUS, um local dentro do Ministério da Saúde que também receba uma atenção equivalente, uma atenção prioritária. Como essa Secretaria é composta? Quais são as principais competências dela? Então, a Secretaria de Atenção Primária tem três departamentos. O DESF, que é o Departamento de Saúde da Família, onde estão colocadas as principais ações da Secretaria, no que se refere ao atendimento à população, à estratégia de saúde da família, as unidades de saúde da família, todas elas são desse departamento. A gente também tem o DEPROS, que é o Departamento de Promoção à Saúde, que é o departamento, então, voltado a todas as ações que visam com que as pessoas procurem ficar mais saudáveis e não menos doentes. E também o DAPS, que é o Departamento de Ações Estratégicas da Secretaria, onde as ações principalmente são organizadas em torno de ciclos de vida, então, ações voltadas à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do idoso, e também ações voltadas à saúde mental e ao atendimento de pessoas com problemas com uso de drogas. Então, essas ações, como você está colocando aqui, né, elas são voltadas justamente, estão alinhadas com a Política Nacional de Promoção da Saúde. Perfeito. Todas as ações de promoção à saúde, porque o grande foco da atenção primária é atender as pessoas nas suas necessidades da maneira mais rápida possível, fazendo com que as pessoas fiquem saudáveis o mais tempo possível e não apenas fazer com que a pessoa procure o sistema de saúde ou procure o atendimento, quando ela já tem um problema, né, para o qual o atendimento ou as possibilidades de ela realmente recuperar a sua saúde de uma maneira efetiva já tenham passado da hora, né? E o legal é que as secretarias também fazem ações conjuntas, né? No caso de vocês, vocês também têm parceria com a secretaria especializada em saúde, né? Em relação a isso, eu gostaria de citar uma ação específica, que são as linhas de cuidado que a Secretaria de Atenção Primária está desenvolvendo. Como o nome já diz, né, as linhas de cuidado prevêem em cada ponto da rede, ou seja, na atenção primária, nas emergências, nos hospitais, o que cada um desses locais é responsável por atender em relação a um determinado problema de saúde. A primeira linha de cuidado que a gente lançou foi a do AVC, onde lá está definido, então, qual é o papel da atenção primária? Qual é o papel da emergência? Qual é o papel do SAMU? Qual é o papel dos hospitais? E é claro que uma atividade como essa só acontece quando todo o Ministério está trabalhando em conjunto. E qual que é o papel da atenção primária, então? A competência mesmo? O papel da atenção primária sempre é fazer o diagnóstico mais rápido e eficiente possível, encaminhar os casos que necessitam de encaminhamento também, da maneira mais rápida e efetiva, e é claro, sempre acompanhar o paciente ao longo de toda a sua trajetória. Uma das características fortes da atenção primária é que ela faz o que a gente chama de coordenação do cuidado. O nome já diz o que é isso. Então, a atenção primária, ela nunca dá alta para os pacientes. O paciente nunca, não vai mais ser paciente de uma equipe. Ele passa por um acompanhamento, né? Isso, então, mesmo quando esse paciente está no hospital, quando ele está em acompanhamento no ambulatório especializado, é a tarefa da atenção primária manter esse olhar e ajudar as pessoas no seu trânsito ao longo do sistema de saúde. Então, a gente poderia entender como isso sendo a atenção primária, né? Ela é a porta realmente de entrada no SUS? Ela funciona como um filtro? É, perfeito. É exatamente isso. A atenção primária, ela é a porta de entrada no sistema. É o principal caminho de acesso das pessoas a qualquer cuidado de saúde. disso porque, na atenção primária, a pessoa já consegue resolver de 80%, 90% dos seus problemas, mas também é a atenção primária que, através desse papel de filtro, consegue dizer quando o problema não é um problema de atribuição da atenção primária, de responsabilidade da atenção primária, qual é o melhor lugar para essa pessoa estar. Porque, muitas vezes, quando cabe para a pessoa mesma tomar essa decisão, a pessoa não tem responsabilidade nenhuma de saber qual é o melhor caminho e ela pode acabar parando em algum lugar do SUS, onde não é o melhor lugar para ela receber o atendimento que ela precisa. A atenção primária tem essa responsabilidade de atender e resolver, por um lado, mas também de encaminhar da maneira correta aquilo que ela não consegue resolver. E lembrando que é no âmbito não só individual, mas coletivo também, né? Sim, a atenção primária, dentro dos seus atributos, existem atributos que, na verdade, é a maneira como a atenção primária deve oferecer o seu atendimento, que é orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Isso quer dizer que, claro, as pessoas, via de regra, podem ser atendidas individualmente, uma pessoa procurando atendimento, mas a equipe que atende essa pessoa sempre tem que estar olhando para essa pessoa e enxergando como pano de fundo todo esse contexto, a cultura onde essa pessoa está inserida, a família, o contexto da comunidade, porque todas essas questões a gente sabe que impactam de maneira decisiva, não só nos problemas de saúde que uma pessoa tem, mas também na maneira como essa pessoa vai lidar com esses problemas. Se a gente não consegue trazer esse contexto, muitas vezes a recomendação da equipe não conversa com a expectativa da pessoa. A criação da secretaria foi em 2019, né? Então, assim, desde a sua criação, cerca de quantos brasileiros já foram beneficiados pela atenção primária? Então, hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 40 mil equipes de saúde da família. Essas equipes podem atender potencialmente até 150 milhões de brasileiros. O que a gente sabe é que esse potencial ali não está completamente atendido, já temos algumas iniciativas nesse sentido, mas a atenção primária hoje, com a sua rede instalada, já é capaz de atender aproximadamente 65% da população brasileira com os seus serviços. Para ficar bem estruturada na nossa mente, assim, como que é a organização dessa atenção primária? Formada por essas equipes? Elas ficam nas unidades? Como é que é? A principal oferta de serviço, o principal braço de efetivamente fazer a atenção primária acontecer são as equipes de saúde da família, a estratégia prioritária do Ministério da Saúde para fazer a atenção primária acontecer no país. Essas equipes, elas são multiprofissionais, elas são compostas por um médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e os agentes comunitários de saúde. Eventualmente, na verdade, em muitas dessas equipes, também está vinculada uma equipe de saúde bucal, que é composta por um cirurgião dentista e o seu técnico auxiliar de odontologia. São essas equipes que, trabalhando de maneira integrada, vão oferecer para as pessoas que procuram atendimento toda a oferta de serviços que uma pessoa normalmente precisa para cuidar da sua saúde, buscando resolver a maior parte desses problemas. Essas equipes, então, fazem parte da estratégia de saúde da família, é isso? Esse é o conceito da estratégia? O que seria a estratégia? A estratégia é um conceito ampliado da maneira como o Ministério da Saúde propõe que seja a oferta. Então, dentro da... São os planos de ação, né? Isso, dentro do que se coloca como estratégia de saúde da família, tem todo um método de trabalho que prevê que a equipe é composta por esses profissionais, mas de que forma esses profissionais precisam atender. As diretrizes são colocadas dentro da forma de trabalho da estratégia de saúde da família. Um pouco a gente já falou que são essas competências, mas é claro que a estratégia de saúde da família tem que ter um compromisso muito grande em atender as pessoas rapidamente, fazer com que esse atendimento seja resolutivo, oferecer atendimento para uma grande quantidade de problemas, então, para conseguir atender, fazer a coordenação do cuidado, como a gente já comentou, mas uma característica também importante da estratégia de saúde da família é o que a gente chama de longitudinalidade, que nada mais é do que acompanhar a pessoa ao longo do tempo numa boa relação de confiança. Então, a atenção primária e a estratégia de saúde da família tem essa característica, de ser um vínculo permanente de cuidado de uma pessoa e estabelecer uma relação pessoal com as pessoas, de conhecer essa pessoa para além do problema de saúde, mas conhecer as pessoas de fato como um indivíduo e suas características. Bom, temos a pergunta da Letícia Lopes, de Brasília, Distrito Federal. Ela quer saber. Quanto o Ministério da Saúde está investindo na atenção primária? Essa é uma ótima pergunta e eu fico feliz em dizer que o investimento vai aumentar ao longo de 2020. Em 2019, o gasto com a atenção primária foi em torno de 18,4 bilhões de reais. Para 2020, está previsto um aumento de 2 bilhões de reais no orçamento, ou seja, a gente pretende gastar em torno de 20,4 bilhões de reais na atenção primária, fazendo um repasse maior para os municípios, que são de fato quem faz a atenção primária acontecer, para que eles tenham mais condições de, em cada local, fazer com que a atenção primária aconteça da melhor maneira possível. Lucas, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Não saia daí! Estamos de volta com o Saiba Mais. O tema de hoje é sobre a atenção primária à saúde. Quem tira as dúvidas é o Lucas Vollmann, diretor de programas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Lucas, o Lázaro de Oliveira, também de Brasília, ele nos enviou uma dúvida. Vamos acompanhar? Eu gostaria de saber o que são as unidades de saúde da família. Obrigado pela pergunta, Lázaro. As unidades de saúde da família são os locais onde trabalham as equipes. Então, eu tenho milhares de unidades em todos os municípios brasileiros, onde as equipes estão trabalhando e, eventualmente, as unidades podem ter uma equipe, duas, três. Elas variam de tamanho, algumas equipes maiores com mais equipes, outras unidades menores com menos equipes. Mas é o local onde as equipes trabalham e onde as pessoas procuram por atendimento. Agora, existe a Carteira de Serviços de Atenção Primária à Saúde, que está disponível tanto para os gestores quanto para o cidadão, justamente para os gestores tomarem decisões e também para o cidadão ter um conhecimento do que vai encontrar justamente nessas unidades. Então, vamos conferir em mais um vídeo do Ministério da Saúde. Os brasileiros vão saber quais são os serviços clínicos e de vigilância em saúde que devem ser ofertados na Atenção Primária. É a Carteira de Serviços da Atenção Primária do SUS, que indica os serviços que são realizados na Atenção Primária, no cuidado da saúde da criança, do adolescente, do adulto, do idoso e da saúde bucal. A lista vai permitir que o brasileiro entenda como funciona a Atenção Primária, porta de entrada do SUS, onde 80% dos problemas de saúde dos brasileiros podem ser resolvidos. É também na Atenção Primária que os cidadãos têm informações sobre prevenção de doenças e encontram ofertas de ações para a promoção da saúde. Muito interessante essa carteira, né? A carteira é o documento que recomenda aos municípios quais são os serviços que a Atenção Primária tem que oferecer para as pessoas. A gente diz que a Atenção Primária resolve de 80% a 90%, mas fazendo o quê? Então, a carteira é onde está escrito exatamente, de uma maneira muito concreta, que tipo de serviços a Atenção Primária as equipes precisam oferecer para as pessoas. Ela não é uma lei, ela não tem uma obrigatoriedade, mas, ao mesmo tempo, ela é uma recomendação que permite a equipe saber que tipo de serviços tem que oferecer, aos gestores saber como eles precisam organizar a Atenção Primária para atender a essa oferta e, é claro, a população, para a população saber quando ela tem algum problema, se esse problema é um problema que a Atenção Primária pode ou não resolver. E a gente teve a participação de um conterrâneo lá do Rio Grande do Sul, que você é de lá, né? É o Alex Barro, de Porto Alegre, ele também quis participar do programa. O que foi feito do levantamento realizado pela Carteira de Serviços para Atenção Primária Saúde? Alex, muito obrigado pela pergunta. A gente recebeu quase 2 mil contribuições da população, profissionais, gestores, quando a carteira foi para consulta pública, analisou todas elas e, claro, algumas sugestões foram incorporadas. A gente aproveitou todo esse feedback, essa devolução das pessoas para conseguir melhorar a carteira. Ao mesmo tempo, a gente ficou muito satisfeito porque a principal devolução que a gente teve ao longo dessa consulta pública foi que a carteira é um bom documento e que atende às necessidades ou às expectativas das pessoas nesse sentido. Agora, vamos listar aqui quais são esses conjuntos de iniciativas da Secretaria. A gente sabe que existem quatro frentes principais programas dentro da Atenção Primária. Então, vamos mostrar aqui na tela quais são esses principais programas. Tem o Saúde na Hora, Médicos pelo Brasil, Previne Brasil, Conecte SUS. Vamos falar um pouquinho de cada um, né? De uma forma breve, mas importante saber. O que é o Saúde na Hora? O Saúde na Hora é um programa para incentivar o aumento do horário de atendimento das unidades. Então, unidades maiores que tenham pelo menos três equipes podem aderir ao programa. A partir dessa adesão, elas recebem um aumento importante no financiamento, que varia de 106 até 121% de aumento no repasse de dinheiro que o governo faz. Mas, para isso, elas têm que abrir pelo menos 60 horas por semana. Isso significa abrir 12 horas por dia de segunda a sexta, ou abrir 11 horas por dia de segunda a sexta e mais 5 horas aos finais de semana. Existe uma modalidade, que é a maior de todas, que são 75 horas por semana, que faz com que a unidade fique aberta 15 horas por dia de segunda a sexta. É obrigatório que a equipe, necessariamente, para aderir a esse programa, abra ao meio-dia. Então, a abertura no horário de meio-dia é obrigatória. Então, envolve o horário do almoço, a noite e também fim de semana, né? Como você colocou aqui. Justamente, permitindo que as pessoas que têm dificuldade de consultar nesse horário comercial, consigam no horário do almoço, ou no fim do dia, ou em finais de semana, também receber o atendimento das equipes de saúde da família. E quais são os critérios para participar? O principal critério é, claro, uma unidade que tenha pelo menos três equipes. Se ela quiser contemplar junto a saúde bucal que é permitido, tem que ter pelo menos duas equipes de saúde bucal. Essa equipe, claro, tem que se comprometer a ofertar todos os serviços ao longo de todo o tempo, manter esses horários de abertura das unidades, como a gente falou, de pelo menos 60 ou 75 horas por semana, com equipes completas, com todos os profissionais. Essas são as principais características para o município fazer a adesão. E tem um site? De que forma que ele adere? Sim. O site, essa adesão é feita pelos gestores municipais, que no site do e-gestor, eles vão poder entrar e lá acessar e aderir não só ao Saúde na Hora, como a outros programas de adesão da gestão municipal. Agora vamos entender o que são os Médicos pelo Brasil. Sim. O Programa Médicos pelo Brasil pretende qualificar a oferta de serviços médicos em todo o país. Então, a partir do Programa Médicos pelo Brasil, a gente prioriza a alocação de médicos através da contratação federal nos pequenos municípios que são distantes de um grande centro urbano, o que o nosso ministro costuma chamar de Brasil profundo. Então, esses municípios são os municípios prioritários, mas as grandes cidades também são contempladas por critérios de vulnerabilidade, ou seja, aquelas equipes que ficam nos locais de atendimento da população em maior situação de vulnerabilidade socioeconômica, também recebem médicos pelo programa. Esses médicos, eles são contratados através da CLT, o que permite com que, de fato, tenham uma segurança maior na contratação. Esses médicos, eles têm um plano de progressão ao longo do programa com salários que começam em R$ 14 mil e podem chegar até a R$ 31 mil. Ao longo dessa progressão da carreira, existe uma diferença de remuneração para os médicos que forem nos locais mais remotos, então esses médicos são ainda mais valorizados, e além disso, a gente acopla uma formação muito qualificada em medicina de família e comunidade. Eu sou médico de família e comunidade, fiz uma especialização médica, esses médicos que fazem a especialização dentro do programa Médicos pelo Brasil vão ao final dessa especialização fazer a prova de título da Associação Médica Brasileira e poder ser considerados especialistas na área. Então, quer dizer que envolve não só contratar médicos para atuarem, mas também formação deles, né? Perfeito, porque a gente acha que as coisas precisam andar em paralelo. Um bom atendimento na atenção primária só acontece com profissionais qualificados. Claro que depende de outras questões, mas um profissional qualificado é fundamental. E a gente acha que colocando profissionais através da contratação do governo federal é fundamental qualificar esses profissionais para que, no fim das contas, as pessoas sintam essa diferença no atendimento que recebem. O Médicos pelo Brasil, ele veio substituir gradativamente o Mais Médicos? Exatamente. Então vai existir uma transição entre os dois programas. O Mais Médicos ainda existe, vai continuar existindo. Tem médicos que têm os seus contratos vigentes e que vão ser respeitados. Mas é claro que a partir do momento que as contratações do Médicos pelo Brasil iniciarem, as contratações do Mais Médicos devem encerrar. E a partir do momento que esses contratos finalizem, a gente vai ter, então, só o Médicos pelo Brasil funcionando. Cerca de quantos médicos irão atuar no programa Médicos pelo Brasil, né? São quantas vagas ofertadas no Brasil todo? Ao final da transição entre os dois programas, a gente espera que estejam contratados pelo Médicos pelo Brasil em torno de 18 mil médicos distribuídos em todo o país. E eles passam por uma avaliação, né? Não é só trabalhar, não. Tem uma avaliação. Tanto os médicos são avaliados, como também as unidades em que eles trabalham passam por uma avaliação feita por eles. Isso. Então, os médicos, eles vão ser avaliados ao longo dessa especialização, mas eles também vão ser acompanhados em relação aos indicadores de saúde das equipes. Isso significa o quê? Como está a qualidade do cuidado de pessoas com hipertensão, com diabetes, os exames de rotina de saúde da mulher. Os médicos também vão ser acompanhados por isso. E a gente está planejando uma avaliação que envolve a população. Ou seja, a população vai ser contactada através do Ministério da Saúde para avaliar como está sendo o cuidado que recebe daquele médico. O que a gente acha que é muito importante, né? Passando para mais uma iniciativa, o governo lançou um novo modelo de financiamento do SUS, o programa Previne Brasil. Além de mudar a forma como os recursos são repassados aos municípios, o programa vai incluir 50 milhões de pessoas no acesso a serviços da atenção primária. Veja só. A atenção primária é prioridade do novo governo. Prova disso é que 50 milhões de brasileiros esquecidos pelo SUS agora vão ser cadastrados e atendidos como deve ser. Isso será possível por causa do programa Previne Brasil. O Previne Brasil, ele institui um novo financiamento, um novo modelo de financiamento da atenção primária e saúde. E é super importante os gestores municipais garantirem o acesso das pessoas, hoje que não têm acesso aos serviços de saúde, aos estabelecimentos. Para isso, precisa cadastrar. O cadastro é extremamente importante. Além de garantir o acesso das pessoas aos serviços de saúde, ele garante também mais recursos ao município. O governo do Brasil vai disponibilizar ainda este ano 401 milhões de reais para incentivar o cadastramento. O Previne Brasil começa em 2020 e os municípios terão prazo para se adequarem. O cadastro individual pode ser realizado pelos agentes comunitários de saúde ou pelos demais profissionais das equipes de atenção primária. Os municípios ainda podem realizar o cadastro utilizando o aplicativo ESUSAB Território, disponível para agentes comunitários de saúde. Os municípios que utilizam sistemas próprios ou terceiros devem realizar os cadastros em seus sistemas e realizar a migração dos dados para o Ministério da Saúde de forma correta. Então, digamos que um dos pilares do Previne Brasil é a valorização do trabalho das equipes e dos serviços. Exatamente. Todo o Previne Brasil foi montado para valorizar as equipes que trabalham melhor, os municípios que trabalham melhor. Ou seja, a gente tem um componente desse pagamento que é o cadastro. Quanto mais pessoas de fato o município cadastrar, isso significa atender, mais o município recebe de repasse federal por um lado. E tem esse outro componente que é o componente do desempenho, que a gente acompanha alguns indicadores de saúde, que são os indicadores das principais condições de saúde no país. E quanto melhor as equipes desempenharem o seu trabalho e melhorarem esses indicadores, isso também aumenta o repasse aos municípios. E agora o ConnectSUS, o que ele é? O ConnectSUS é a estratégia do Ministério da Saúde de conectar e de integrar os dados de saúde de uma determinada pessoa aonde quer que ela tenha sido atendida. Então, para isso, o Ministério da Saúde primeiro lança uma iniciativa, que é a iniciativa de informatizar, especialmente a atenção primária, que é a porta de entrada no sistema. A gente tem problemas de conectividade em muitos locais do país. A gente precisa, então, incentivar os municípios e apoiar para que, principalmente, esses locais consigam as suas soluções de conectividade e consigam mandar dados, informações mais qualificadas para o Ministério da Saúde. Seria um SUS eletrônico. Exatamente, né? Para a gente conseguir planejar melhores políticas e também conseguir ser mais preciso no repasse dos recursos e na qualidade do atendimento. E no ConnectSUS tem, ele é composto, né, melhor dizendo, pela Rede Nacional de Dados em Saúde. Vamos mostrar aqui também, em outra arte, quais são os componentes dessa rede. Ou seja, a pessoa vai ter o resumo do seu atendimento, sumário, imunização. Ou seja, ela tem acesso a tudo que ela já se imunizou, ou seja, de vacina, tudo que ela já tomou numa unidade, é isso? Isso. É uma carteirinha, quase. Exatamente. Tanto ela quanto o profissional que atende. As pessoas que não assistem também já podem ter se deparado com o problema de ter chegado num profissional e sentir falta do seu histórico. Isso, com certeza. Para conseguir fazer com que o atendimento fluísse de uma maneira mais tranquila. com a implementação da Rede Nacional de Dados em Saúde, o profissional que está atendendo vai ter acesso a todo esse histórico de atendimentos, de exames, de vacinações, internações, medicamentos que essa pessoa usa. Imagina, fazendo então com que esse atendimento, ele já inicie num outro nível de qualidade. Lucas, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço ao convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. E para mais informações, temos site, temos o Disque Saúde, né? Exatamente. A gente tem o Disque Saúde, que é o telefone 136, que todos os cidadãos podem ligar para receber informações. E também o site da Secretaria de Atenção Primária, que é o aps.saúde.gov.br. Muito obrigada mais uma vez. Espero que vote sempre. Muito obrigado. Atenção Primária Forte é o SUS Forte. Atenção Primária Forte é o Brasil com mais saúde. Assim a gente termina o nosso programa de hoje. Obrigada pela companhia. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.